É isso aí pessoal, aula 8 de Visual Basic, andamos um tempo aí fora do ar, mas teve motivos justificáveis e hoje nós vamos entrar no básico de banco de dados. Antes de iniciar as aulas eu convido vocês a visitarem o nosso blog, está aí o endereço, nosso blog está de layout novo, mas mantém o mesmo conteúdo. E peço que visitem, porque visitando o blog, conhecendo os anúncios que nós temos aqui, vocês vão estar colaborando com a continuidade do projeto. Ok? Então não deixem de visitar, clicar nos anúncios que tiver, se tiver no vídeo também, que isso ajuda a gente a manter o ritmo aí das aulas. Bem, então na aula de hoje nós vamos mexer com o banco de dados, eu já estou aqui com o VB aberto, mas nós não vamos entrar direto no Visual Basic como geralmente a gente faz, a gente cria um novo projeto, porque nós precisamos criar o nosso banco de dados. E do jeito que eu achei mais simples para passar para vocês, foi começando a fazer isso pelo Axis. É um projeto simples, vai ter um ou outro errinho, mas eu vou tentar usar o mínimo de código possível, então vai se tornar um projeto acessível a todos e vocês podem ir aperfeiçoando com o tempo. Nós vamos fazer uma pequena agendinha com telefone e e-mail para vocês poderem usar para armazenar dados de contatos. Ok? Eu vou abrir o Axis, cada um tem a sua versão do Axis, não interessa muito qual versão vocês vão usar. O meu 2010, no meu caso aqui eu vou mostrar como é que eu vou fazer o banco de dados no Axis 2010, você pode tentar fazer na sua versão se não for a mesma que a minha. Se você tiver dificuldade, eu vou deixar o banco de dados que eu vou criar aqui disponível para download no blog, na página desta aula. Você vai ter que procurar lá no índice esta aula, se ela já tiver passado alguns dias, se tiver outra aula na frente, mas vai estar na página desta aula disponível para download. Ok? Banco de dados em branco. Eu vou criar um nome para ele aqui, sem apagar a extensão. Eu vou chamar de banco de dados. Vou escolher também a pasta que eu vou salvar ele. Eu já tenho uma pasta aqui já para salvar as aulas. Você salva na pasta que você achar mais adequado, se você estiver usando esse projeto, que você vai salvar esse projeto mais tarde, você pode salvar uma pasta específica já para o seu programa. Vou clicar em criar. Pronto, nós já temos o nosso projeto, nosso banco de dados criado. Agora nós precisamos criar a tabela que vai ser usada para armazenar esses dados. Tecnicamente, a tabela já veio criada aqui, na versão 2010. Eu vou clicar com o botão direito em cima de tabela e modo design. Nessa versão e algumas outras também, vai pedir o nome para a tabela. Eu vou chamar de clientes, mas você pode chamar de contatos, do que você achar melhor. Esse primeiro campo aqui que geralmente o Axis 2010 cria é a chamada chave. O IDK, existe vários nomes. Eu vou até confirmar o nome que o Axis chama, a chave primária que o Axis chama. Mas, de qualquer forma, o primeiro campo é o campo autonumerável. Esse campo é onde vai ter o número, tipo a identidade, que vai fazer com que a gente consiga localizar os dados mais tarde no banco de dados. Eu vou chamar esse primeiro campo de ID e vou deixar a numeração automática e a chavinha aqui do lado. Se não tiver, é só botar a botão direita e clicar em chave primária. O próximo campo eu vou chamar de nome. Vai ser de texto. Telefone. E, nesse caso, eu vou clicar aqui do lado, que vai ser número. E, e-mail, que vai ser texto. Ok. Já está pronto o nosso banco de dados bem simples. Você pode acrescentar outras coisas no seu projeto, botar mais itens, mas eu vou botar um pouco menor aqui para não perdermos muito tempo. O funcionamento vai ser igual para a independente da quantidade de coisas que você for colocar. Aqui a gente tem uma limitação de tempo, então eu vou colocar só esses quatro itens. Sendo que o ID é o mais importante. Esse aqui não pode deixar de ter. Ele tem que ter um numerador automático para evitar repetição de índice. Vou fechar a tabela. Ele vai pedir para salvar. Eu clico. Sim. Vou fechar agora o Axis. Nosso banco de dados está pronto. Vamos voltar lá para o Visual Basic e abrir um novo projeto. Winform Application. Aula 8. Ok. Vamos dar ok. Esperar o VB gerar aqui o nosso projeto. Aí vem um detalhezinho importante. Geralmente a gente trabalha só com a caixa de ferramentas aqui, certo? Eu vou na abinha aqui de baixo, ó. Database Explorer. Se o seu tiver igual o meu aqui. Clico nele. E eu preciso fazer uma conexão com o banco de dados que a gente acabou de criar. Eu vou aqui, ó. Connect to Database. Ele vai abrir essa janela. Eu vou nesse campo aqui, ó. Onde está o Browser. Eu vou na... No caso, eu salvei na minha área de trabalho. Numa pastinha chamada Nub. BB8. Essa aqui é a pasta que eu usei. Você vai indicar a pasta que você usou e selecionar o banco de dados que a gente criou agora. Ou você baixou, né? Se você tiver optado para baixar direto no blog. Vou clicar em abrir. E vou dar ok. Esperar um bocadinho. Prontinho. Nossa conexão já está feita. Olha ele aqui. Agora eu vou precisar criar o chamado Dataset. Por enquanto, não precisa se preocupar muito com as funções, não. O importante é que você precisa ter. Então, botão direito aqui em cima de aula 8. ADD. New Item. Eu vou procurar... Na janela aqui, a opção Dataset. Dataset. Não precisa botar nome diferente, nada. A gente não vai se preocupar com isso agora, não. Vamos adicionar. Dataset. Ele já adiciona e já abre essa janela cinza aqui. Essa janela cinza aqui é para dizer como é que ele vai se... Para trabalhar a relação dos bancos de dados. Como o nosso banco de dados é muito simples, o que eu vou fazer? Eu vou aqui em Database Explorer. Vou lá no nosso banco de dados. Ele tem uma setinha aqui do lado. Cliquei nela. Aí abriu algumas opções. Eu vou em Tables. E está vendo? Clientes. Eu clico sem soltar o mouse e arrasto para o meio aqui. Soltei. Ele vai perguntar se... A gente quer copiar ou não o projeto. O banco de dados. Se eu copiar... Ele vai jogar junto com a pasta do projeto. É o mais adequado. Se eu botar não, ele vai usar o projeto como se fosse um projeto... O banco de dados como se fosse um banco de dados remoto. Ele vai puxar direto na pasta que a gente criou. Eu vou botar sim. Geralmente eu boto não porque eu já uso... Eu vou botar o outro sistema aqui. Ok? Eu vou lá em Form 1. Eu vou voltar para Toolbox. Agora eu tenho aqui um formulário. Deixa eu ajeitar aqui mais ou menos no formato que eu precisar trabalhar. Vou deixar nesse formato. Vou alterar o texto aqui. Vou chamar ele de... Contatos. Só para ficar bonitinho. Eu vou abaixar essa barrinha aqui até chegar aqui nessa guia escrito Data. Se não estiver aberto para você, é só clicar na setinha que ele abre. Eu vou precisar primeiro de um Bind Source. Cliquei em cima do Bind Source. Eu vou lá na propriedade dele. Está vendo? Data Source. Clico aqui. Clico na setinha do lado. Outer Data Source. Project Data Source. Eu vou selecionar o nosso Data Set. Ok? Ele já joga o Data Set aqui dentro do projeto. O nosso Data Set já tem os dados que a gente adicionou. Adicionou antes. Eu volto aqui, seleciono de novo o Bind Source. Volto de novo nas propriedades dele. E aqui está assim, Data Member. Clico de novo na setinha do lado. Eu clico em Clientes. Ele adicionou um adaptador de tabela aqui. Então, nós já temos dentro desse formulário aqui, todas as conexões prontas. E note uma coisa, nós não usamos em momento algum código. Nós estamos fazendo isso tudo usando os recursos já visuais do Visual Basic. Ou seja, o Visual Basic já está gerando esse código em segundo plano, num lugar que a gente não enxerga, mas já está fazendo essa conexão sem precisar gastar horas e horas fazendo linhas e linhas de código. Então, para ficar bonito, nós vamos colocar agora o Bind Navigator. Está vendo isso aqui? Eu dou dois cliques. O que aconteceu? Ele gera uma barrinha aqui em cima para navegar no banco de dados. É um recurso também do Visual Basic Express muito útil. Eu vou clicar nessa setinha que ele tem aqui. Se eu selecionar ele, ele abre uma discreta setinha aqui em cima que vai me dar opções. Eu vou clicar nela e vou clicar em Edit Intens. Com Bind Navigator 1 selecionado aqui, eu caminho para o campo Data. Eu vou em Bind Source, clico aqui e seleciono Bind Source 1, que é a conexão que a gente escolheu lá atrás. Eu clico também em Data Binds. Eu vou aqui em Tag. Isso é muito importante fazer assim. Bind Source ID. Lembra que ID é aquela chave que a gente criou? Eu estou dizendo para ele qual vai ser a chave primária dele. Para onde ele vai seguir? Ele vai seguir pelo ID. E vou dar OK. Vou agora adicionar os elementos que vão fazer parte dessa consulta. Só para confirmar, se eu voltar lá nas tabelas, eu tenho ID, nome, telefone e e-mail. Então, eu tenho que ter quatro campos aqui para a gente poder manipular esses dados. Eu vou adicionar uma, duas, três, quatro textboxes. Uma já é para o ID. Vou formatar aqui já pequenininho, ID é pouca coisa. Outra é para nome, telefone e e-mail. Como eu falei, nós vamos fazer uma consulta muito simples. Depois você pode melhorar o design disso colocando mais labels com nome. Pode escrever seu nome, telefone, e-mail. Mas, por enquanto, vamos deixar quieto assim, vou mexer nas propriedades aqui, porque eu vou precisar saber depois. O nome da primeira eu vou chamar txt id. Na propriedade da segunda, o nome vai se chamar txt nome. O da terceira, txt telefone. E na última aqui, txt e-mail. Vou adicionar também aqui no campo de data, um data grid, só para ficar bonito. Data grid, ele já chega pedindo aqui, está vendo que eu adiciono? Choose data sources, para mim selecionar o banco de dados. Eu clico com a setinha aqui, eu vou em bind source. Prontinho. Habilito tudo que tem aqui, está vendo? Deixo tudo marcado. E posso clicar na setinha aqui para fechar. Ok, design pronto. É só confirmar aqui, data binds aqui também, eu vou botar em tag. Bind source, id. E eu vou ter que fazer algo parecido também, aqui nas caixas de texto. Eu vou clicar na caixa de texto, por exemplo, a primeira que é txt id. Eu vou aqui, em data binds. A tag vai ser bind source, id também. E o text vai ser também id, porque é o campo de id. Nas outras vai ser parecido. Se eu clicar aqui, em txt nome, a tag vai ser id, e o text vai ser nome. Logo, o telefone, a tag vai ser id, e o text vai ser telefone. E o e-mail segue a mesma lógica. Tag vai ser bind source id, e o texto, bind source e-mail. Você vê que é muito simples trabalhar com isso. Agora, por último, eu preciso de um botão de salvamento. Eu vou criar um botão comum mesmo, porque a gente já está acostumado a usar esse botão. Mas você pode depois usar outros elementos. Eu vou deixar ele aqui nesse cantinho. Não precisa mexer em name, só mexe no texto para ficar mais agradável. No text dele, eu vou colocar salvar. E lá em data binds, eu vou, na tag, botar bind source id. Embora não seja tão necessário, mas eu gosto de deixar todos os elementos relacionados. Prontinho, relacionamos tudo, e praticamente não usamos código. Nós vamos botar agora um código, mas são só quatro linhazinhas. Melhor, quatro linhas, isso mesmo. Eu vou clicar duas vezes aqui no botão de salvar. E vou, ó, volta aqui em cima, já viu como é que o programa já vai criando algumas conexões? Aqui é o que a gente pode ver, mas existem muito mais linhas que estão invisíveis aqui nesse momento, são ocultas. Você viu que a gente trabalhou, fizemos várias conexões sem precisar ficar enchendo o código. Agora que a gente vai botar um código. Você vai botar me.clientes.tableadapter.insert. Insert, você vai abrir colchetes. E o que a gente está fazendo? A gente está criando um comando de inserção dentro da tabela de clientes. Esse adaptador de tabela criou na hora que a gente mexeu no bind source. Dentro desse colchete, nós vamos dizer os campos que vão sofrer inserção. Então, o primeiro vai ser o campo de nome. Ele já dá a dica de qual nome está na vez, ó, está vendo? O campo de nome. Então, vai ser o txt nome.text. Vírgula. Ele já está pedindo telefone. Então, vai ser txt, ponto, opa, txt e-mail não, txt telefone, ponto, text, vírgula, e por último, e-mail, txt e-mail, ponto, text. E fecha o colchete. Por que ele não me pediu o id? Porque o id, como eu te falei, ele é a chave primária. O id, ele é gerado automaticamente. Essa numeração a gente não mexe, entendeu? A gente não edita. Pulo uma linha. Vou fazer agora a atualização da tabela. Me, ponto, clientes, tableadapter, ponto, update. Ou seja, estou dizendo para o programa que a tabela está sendo atualizada. Depois de dizer que eu inseri os dados, abro o colchete para dizer atualizado aonde. Data set, que é onde está a estrutura do nosso banco de dados, ponto, cliente, que é a nossa tabela. No começo pode ser um pouco difícil entender a lógica, mas você, depois que está acostumado, você vai começar a entender a organização disso. A gente está mexendo na estrutura. Essas conexões são realmente um pouco complicadas. Vou colocar um negocinho aqui para ficar bonito, uma message box. Vou botar um texto gravado com sucesso. E fecho o colchete. Não precisa explicar a message box, já estamos careca de saber como funciona. E por último, nós vamos recarregar os dados da tabela. Me, ponto, clientes, tableadapter, ponto, fill, abro o colchete, me, ponto, data set, ponto, clientes. Vamos ver o que a gente fez aqui? Nessa primeira linha aqui, eu peguei o adaptador de tabela e fiz a inserção dos dados. Txt, nome, ponto, text. Os dados que eu quero são os dados que vão estar escritos na caixa de texto. No caso aqui, nós estamos usando o botão de salvar, caso eu tenha adicionado alguma coisa nova. Embaixo, eu atualizei a tabela. Depois de inserir os dados, eu dei um update. Ou seja, a tabela pegou e gravou definitivamente esses dados. Ele vai exibir uma mensagem de sucesso. E por último, vai recarregar o banco de dados. Depois vocês podem estudar com mais calma essa estrutura. Não vou complicar um pouco a cabeça de vocês agora. Agora só não resta saber se o programa está funcionando. Como eu falei, é um negócio muito simples. Na vida prática, é muito mais complicado que isso. O banco de dados, quando dá problema, é igual criança. É, nosso programa precisa de algumas correções. Você vai sentir alguns bugs com o tempo. Mas, é, o importante é você aprender a estrutura, como ele funciona. Vou rodar o projeto aqui. E vamos testar. Como é a hora de você esperar, está vazio. Vou adicionar o banco de dados, nota que está tudo integrado, está vendo? Vou fazer um teste. Vou colocar dados falsos. Vou clicar em salvar. Está gravado com sucesso. Está vendo? A tabela já carregou. Eu posso fechar. E abrir o programa. Para testar. Olha só, o dado está aqui. Entendeu? Como é que está funcionando o nosso projeto? Eu vou clicar em mais, porque aquela barrinha já vem com essa função de clicar e remover. Vou clicar em ADD New. Vou criar um outro cliente. Vou criar um outro e-mail aqui. Eu não posso esquecer de salvar sempre que eu clicar uma alteração na tabela. Eu clique em salvar. Gravado com sucesso. Ok. Está vendo como é que ele vai gerando ADD automático? Um, dois. Se eu quiser, eu posso navegar aqui. Está vendo? Os clientes. Eu posso incrementar o programa com muito mais itens. Eu posso botar um botão de localizar. Eu posso fazer várias coisas que não vai dar para fazer aqui, porque a aula já ficou comprida demais. Porque banco de dados não é algo simples e, como eu disse, não daria para dar tudo pela internet. Mas isso vai ajudar bastante vocês a... A... A trabalharem com banco de dados. Outra forma de adicionar dados na tabela, é adicionando por aqui também. Eu posso adicionar pelo... Pela grade aqui, por essa tabela. Está vendo? E clicar em salvar. Embora na tabela eu tenha duplicado os dados, é um erro que tem que ser visto depois. Mas, enfim... O... A estrutura do nosso programa é essa. Ok? Nosso tempo já estourou. É... Vou fechar o projeto. Antes de me despedir, eu gostaria que vocês... Entrassem em contato. Por comentários, por e-mail. Nem sempre consigo responder todo mundo. Se eu não consigo responder, provavelmente eu vou tentar fazer uma aula sobre o que vocês me perguntaram depois. E eu peço que visite os anúncios, ajude o blog a continuar funcionando, ok? Que são os patrocínios que continuam mantendo essas aulas no ar. Espero que tenham gostado. É uma aula difícil, apesar do pouco código. Porque são muitos detalhes. Se você erra uma linha, ou se você esquece de adicionar alguma coisa, o banco de dados já não funciona. Tem coisa para corrigir ainda nesse programa. Mas, é... Questão de persistência. Agora vocês entrarem de cabeça e explorarem o que vocês aprenderam hoje, incrementando com aulas passadas ou com coisas novas e criativas. Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. E até a próxima aula. E até a próxima aula.